Uma das melhores versões dele, presas no celuloide, exibidas a 24 quadros por segundo. Frank Stone, é da cena. O Renato tem aquela meleca ali. O santa não vai fazer o filme e nem a vida, nós. Fazer o jogo e nem a vida. Eu estou cortando os capítulos para poder ficar mais tchano. Hunting Grounds. Ih, agora tem que fugir do bicho. Eu me fudei com isso, né? E aí O que é isso? O que é isso? É que está pendurado, menina. O que é isso? Porra? Sai daí menina, fica pendurada rasgada. Na verdade eu acho que já ia arrancar um pedaço do braço dela. Ela teria toda uma torta assim, fica pendurada. Esse dano está de cagado. Olha o Bonnie. Eu não consegui fazer o teste perífico. Consegue andar? Consigo, vamos. Pode gemer. Corre! Corre! Correr não adianta muito, sabe? Corre! Voou a cara do pergador. Vamos! Vamos! Aqui! Vai ficar para trás Bonnie. Mas como que a Bonnie tem a Maxon? Vamos! Vamos! É! Do nada! O cu apertou. Olha o braço. Estou puxando ainda. Imagina a dor mesmo. Do nada! Aqui! É! Você não vai me pegar também, seu merdinha do caralho! É! Não subiu! Entrou pela parede, entrou pela porta fechada, mas não sobe ali. É! Cara! Não é esse capítulo do nada! Vai para outro! Um segundo! Tudo bem? O quê? Bonnie? O quê? Calma! 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 O quê é isso? Está tudo bem! Se acalma! É! Ele se teleporta, mas o muro não consegue subir. Então... É! A Bonnie? Não! Eu... A... Bonnie era minha mãe. Você a conhecia? É! Ela é a irmã do meu namorado. Namorado? Jaime! É! Ele falou Jaime! É Jaime! A gente só estava filmando e ele... A gente estava... Meu! Meu! Jaime! Do meu tio Jaime? É... Tio? É a irmã? Já está voltando. Morre! Matt! Meu Deus! Tem um troço que está tentando me matar! Tem uma energia muito cinista! Que merda! O que está acontecendo aqui? Quem é ela, porra? Depois que me perdi de vocês, encontrei esse lugar e ela já estava aqui! Como está aqui? Eu... Eu não sei! Eu acho que fui trazida para cá! Por quê? Eu não sei! Sam! Você não quer estar aqui! Alvine! Você veio nisso? Eu acho que sim! Será que pode te levar de volta? Se você tem alguma chance de ser verdade, eu preciso tentar! Meus amigos estão correndo muito perigo! Então eu preciso ir atrás deles! Não importa onde estejam! Eu vou ajudar! Por que você não sobe de volta para a... Câmara? Seja onde for! Vou ver se consigo usar esses controles! Vai dar um pouco! Interrupção! Tem um interruptor nesse negócio? Tem! Eu estou bem! Tá bom! Muda a posição! Que saco! Que saco! Que saco! Tenta usar aquele computador! Computador? Ele se apertar até garipou, mano! Mas o... Esse teste perigo você não ganha! Ela vai morrer! Quer ver? Minha cara! O que que eu faço agora? Eu... Acho que você... Deve entrar! Não! Foi inteira! Deve ter falado! Ela vai morrer! Meu Deus que louco! Mandou para outro universo! O que é isso? O que é isso? Agostinho, cara? Não sei do que o cara será... Não sei se não ver, a cara parecia Agostinho! Está indo e voltar no mesmo lugar! É foda, hein? E os caminhos se cruzam. Não voltou. Seu corra estaria vivo, daí eu ia achar ele vivo. Jaime, Jaime! Que raio! Esse picadinho. O que aconteceu mesmo? Não foi? É mesmo você? Eu não vou nem ser pão de rumo. Tem... Tem alguém aí? Fala aqui. Fala aqui. Ó, o Jaime tinha uma chave, não é? Uma chave, você lembra? Tem alguém aí. Não posso, não posso parar. Tá bom. É. Eu cei, tem que chegar ali. É. Merda! O que é que ela não vai lá, gente? O que é que ela não vai lá? Ela melhorou na hora também, passou uma curativa, melhorou. Não, não, a gente achou o esconderijo do Frankston e todas essas evidências, ele foi buscar o pai dele. Tá, vamos repassar tudo depois, a gente já tem que sair daqui agora. Ótimo, vamos dar o fora daqui. E como a gente vai dar o fora daqui? Aquele é o bueiro, para a gente sair. Com sorte, dá para achar um jeito de entrar por essa câmara. O que foi? O que foi? Nada. Não estou vendo nada. Mas pode estar por aí. E eu pensando que já estava entendendo esse lugar. Você perder aqui é que nem botar seu cérebro no fatiador de ovo. O que foi? O que foi? Eu só estava pensando que se alguém me pedisse para explicar o que rolou lá atrás, eu nem ia saber por onde começar. Essa noite parece que não vai ter fim. É. Mas quer saber? A gente ficou horas aqui e estava tudo bem normal. Olha... Você entendeu? As coisas só complicaram quando o xerife de merda apareceu. Você não tem prova que ele está ligado a tudo isso. Nem você que não está. Bom, o que a gente faz agora? Meio que só tem uma opção, né? E é? Sai da porra desse lugar o mais rápido possível. Mas e a Linda? O que tem ela? Tomara que a gente cruze com ela no caminho. Me conta o que estava rolando com aquela menina. Menina? Aquela do sarcófago. Ah, eu sei tanto quanto... Ela falou que conheceu minha mãe. Mas não faz o menor sentido. Quase nada anda fazendo. Eu queria ter tido mais tempo para conversar com ela. Tomara que ela consiga voltar. Seja lá para onde estava... Porta, porta, porta... Fechada. Essa cama está bem tentadora agora. Não vou mentir. Lembranças de vítimas passadas que podem virar talismãs protetores para aqueles que os usaram. O que é isso? Ah, é um pingente. Tinha uma imagem dele naquele livro e dizia que ele oferece algum tipo de proteção, sei lá. Eu nem achei que fosse de verdade, mas... Ah, é. Enfim, acho melhor eu ficar com ele. Por segurança. Pro caso dele funcionar? É? Eu já quase morri essa noite. Ah, que poder. Vai ficar se socorrendo. Então, pela lei do achado não é roubado, eu meio que achei. Então, se eu não roubei, agora é meu. Essa cama está bem tentadora agora. Não vou mentir. Parece aquelas camas que usavam para sacrificar virgens em filmes de terror antigo. Acha que a Augustine nos atraiu de propósito? Para ela poder sacrificar um de nós? Bom... Parece chato, mas não se joga um livro pela capa. Eu vi, cara. Ha! Agora isso aqui não está nada chato. Essa cama está bem tentadora agora. De novo, essa frase que... Parece aquelas camas que usavam para sacrificar virgens em filmes de terror antigo. Essa é o Trickster, né? O Trickster. Coloca as facas. Aqui. Aqui. Que... Passagem secreta, sombria, maluca. Imagina. A passagem secreta. Que... Por que não? Parece uma passagem secreta. Você está passando aqui? É melhor e é melhor. Passagem secreta? Uma passagem secreta. Aqui é a doutora Liba, conduzindo a quinta sessão psiquiátrica prescrita pelo juizado com o paciente Frank Stone, 28 de março de 1961. Espera, essa é a Agostini, mas 1961? Faz mais de 60 anos. Essas sessões existem para você entender suas responsabilidades, Frank. Não só pelo que aconteceu, mas também no futuro. Sim, você tem um futuro. E ele pode ser maravilhoso. Só precisa confiar em... Olha os gêmeos. Gêmeos são assustadores. E tão... Jogou o bichinho. Será que essa é que fica o... Tá acabando o jogo com 11 de 12? Tá acabando o jogo com 11 de 12? É, vou terminar essa parte e dar uma parada ali. Acabando 11 de 12 já. Já achei o 11, então provavelmente é a última parte. Vamos lá depois. Eu quero jogar o Space Marines 2. 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 Você precisa entender. Entender pra quê? Eu nem te conheço. Linda! Você não vai acreditar no que aconteceu. Eu encontrei essa sala bem louca e uma garota apareceu do nada. Maddie, escuta. Esse não é o Sam Green que eu conheci em Cedar Hills. Ele é um impostor. Não dá pra confiar nele. Eu admito. Tem tempo, distância e muito mais coisa do que você imagina entre a gente. Mas seja quem eu for pra você. Confie em mim. Você precisa. Me dá um bom motivo. Você viu o arquivo da Agostine. Ela não está só reunindo todas as partes do filme que você fez. Ela está juntando todas as partes possíveis dos filmes que já podem ter existido. E o que isso significa? Não entendeu ainda, mulher? Eu não entendi. Eu não sei se eu teria falado isso uma hora atrás, mas... Depois do que eu passei aqui... Eu acho que o Sam pode ter razão. A Agostine está mentindo pra gente. O que ela está tramando é muito, muito além da nossa compreensão. Você devia ter visto a sala. A menina... Eu não confio na Agostine. Mas confio menos ainda nesse homem. A Agostine, seja quem for, não está fingindo ser alguém do seu passado. Que ótimo. Da frigideira pro fogo. Eu não estou gostando nem um pouco disso. É melhor a gente vazar daqui logo. Vou começar um filme. Esse é o filme que você fez? É. É sim. Conseguiu a sua parte do filme? Aham. Legal, deixa eu ver. Eu tenho que ver um filme de verdade. O que? Cadê? Já trocou. O filme é rata. O filme é rata.